Como fazer uma planilha completa aqui no Excel, onde você consegue ter o controle do estoque de todos os itens que você tem, entradas, saídas, cadastro dos produtos, também fazer a precificação destes produtos, saber por quanto você comprou, por quanto você deve vender, margem, lucro bruto, e também fazer o registro das compras, da onde comprou, a quantidade, o custo, e também das vendas. O produto que você vendeu, qual é a venda unitária, a quantidade vendida, para qual cliente que foi, enfim, uma planilha bem completa aqui no Excel, que eu espero que possa te ajudar no seu dia a dia. A gente vai começar fazendo aqui um estoque, um cadastro de produtos, a gente vai fazer tudo do zero, beleza? E aqui a gente vai ter, por exemplo, o nome do produto, o fornecedor, a data de atualização, para você também saber quando que você cadastrou cada produto, e sempre poder manter estes produtos com as informações atualizadas, você pode verificar a data de atualização. Entradas e saídas são fórmulas que a gente vai fazer, que automaticamente conseguem contabilizar tudo que entrou, tudo que saiu do estoque, utilizando compras e vendas. Assim você vai saber qual que é o estoque atual. E também muitas vezes acontece, do nosso estoque atual, dar alguma divergênciazinha do estoque físico, por isso que também tem essa coluna de ajuste. Digamos aqui, que esse primeiro item que eu tenho, está marcando que é 5, só que na verdade, por algum motivo, tem 4 só no estoque. Então eu posso muito bem aqui no ajuste, colocar menos 1, enter. Porque aí eu consigo fazer esse ajuste aqui na minha planilha do estoque, beleza? Na planilha de precificação, a gente consegue controlar a margem de cada item, o quanto que a gente comprou, o quanto que a gente deve vender, o lucro bruto. E depois a gente tem planilha de compras, para registrar todas as compras, e também planilha de vendas, para registrar todas as vendas. Beleza? Então vamos ver na prática como fazer essa planilha aqui no Excel. Podemos começar com a planilha de estoque, e também onde vamos fazer o cadastro dos produtos. Então logo aqui na primeira célula, eu já vou escrever estoque, barra, cadastro de produtos, enter. Posso clicar nessa célula aqui, colocar de negrito, e aumentar o tamanho da fonte para 14, por exemplo. Beleza. Agora aqui na célula, na coluna B, na célula B3, eu vou começar escrevendo as informações que são importantes para mim. Como por exemplo, o nome do produto, e também eu acho que talvez interessante o nome do fornecedor, para a gente saber de onde que comprou esse produto. A atualização, ou seja, a data que a gente atualizou o preço, as informações desse produto. Também podemos ter o total de entradas, o total de saídas, e por fim, o saldo atual, e talvez um ajuste, porque vai que dá alguma divergência no seu estoque. E aí, aqui está mostrando o saldo atual, que tem 10 unidades. Mas na verdade, você conferindo fisicamente, o produto tem 9. Então no caso, o ajuste teria que ser de menos 1. E aí você pode fazer esses ajustes, porque às vezes acontece, concorda? De ter divergências de estoque. Talvez você possa até adicionar aqui uma observação, uma coluna, enfim. Aí vamos lá. Deixa eu selecionar essas informações aqui. Selecionei, vou colocar tanto a primeira quanto a segunda linha, clicar aqui em bordas, e então todas as bordas. Vou também centralizar essas informações, para organizar de forma mais adequada, digamos assim. E na divisão, de uma coluna com a outra, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, para que eu possa aumentar o tamanho da coluna um pouquinho. Vou fazer isso aqui para a coluna D também, e aqui para as demais colunas. Legal, eu acho que assim está bom. Eu vou começar cadastrando aqui um primeiro produto, digamos que seja o item A. Esse é o primeiro produto que eu tenho. Porém, poderia ser qualquer produto. Poderia ser um notebook, poderia ser qualquer coisa. Beleza? Se você tem produtos, você pode cadastrá-los aqui. O fornecedor vai ser a loja 1, 2, 3. A data de atualização, eu vou colocar como se no dia 1 do 1 de 2025. Ou seja, essa foi a data que eu cadastrei, atualizei este meu produto aqui. E aí, entrada, saída, saldo atual e ajuste serão fórmulas. Aqui no ajuste, eu posso deixar vazio, porque digamos que esse produto está correto, então não preciso colocar nada. Porém, entrada, saída e o saldo atual, a gente vai fazer as formulinhas daqui a pouco. Agora, já deixa eu aproveitar e selecionar essas informações aqui e colocar em inserir e em tabela. Transformar as informações em tabela no Excel é muito importante porque tem vários benefícios. Deixa eu clicar aqui na tabela e eu já vou mostrar para vocês. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim. Então, deixa marcada essa opção e clica no OK. Legal. Agora, eu tenho uma tabela azul. Se você quiser, você pode mudar a cor da tabela, vindo aqui, ó, design da tabela e então escolhendo amarelo, laranja, cinza, verde ou qualquer outra cor. Eu vou deixar de azul mesmo. O legal da tabela é o seguinte. Sempre que você inserir novas informações, essas novas informações já serão automaticamente incluídas na tabela e todas as fórmulas que você fez também serão automaticamente incluídas. Olha só, vou colocar aqui, ó, digamos, um item B, Enter. Veja que já aparece para mim uma nova linha e está tudo bonitinho com as informações e tudo a formatação que eu já fiz. Mas deixa eu clicar nessa linha 5, botão direito e então excluir. De qualquer forma, a gente daqui a pouquinho finaliza essa parte do estoque porque ainda está faltando colocar as fórmulas das entradas, saídas e do saldo atual. Mas antes da gente fazer isso, deixa eu renomear essa planilha que eu tenho aqui, botão direito, botão direito, renomear e aqui podemos chamar de estoque estoque ou cadastro de produtos, Enter. Agora eu vou aproveitar e criar uma nova planilha, botão direito, renomear e aqui podemos chamar de precificação, onde a gente vai, como o nome sugere, dar preços e ver a margem, o lucro, de cada produto que a gente tem para saber quanto que a gente pode vender. Vamos começar novamente pela primeira célula dando aqui um cabeçalho, como por exemplo, precificação. de produtos ou materiais, serviços, enfim. Vou deixar só a precificação porque fica algo mais abrangente. Clico aqui, coloco o negrito e aumento um pouquinho o tamanho da fonte. Beleza, 14. Agora novamente aqui na célula B3 eu vou começar colocando as informações importantes como talvez uma atualização para a gente saber quando que foi que a gente atualizou cada um dos produtos, que a gente deu o preço para cada produto, porque também não pode você fazer a precificação de um produto e deixar ele o ano inteiro. Talvez seja interessante você revisar semanalmente, mensalmente ou utilizar o seu critério aí que você queira para revisitar os produtos e ver se está tudo certinho. O preço, a venda, enfim. Então vamos lá. Atualização. Também posso ter aqui o nome do produto que aí a gente pode bater lá com o nome do estoque, né? Os produtos que tem no estoque é porque a gente vai vender. Ou os serviços, os materiais, enfim. Então produto, custo unitário, custo total. Também podemos ter aqui a venda unitária. A venda, talvez, pessoal, acho que custo total nem faça sentido. Só custo e venda, né? Unitária. Então deixa eu remover essa coluna E. Botão direito, excluir. Pronto. Venda unitária. E depois eu posso ter aqui a margem bruta e o lucro bruto. Deixa eu aumentar um pouquinho essas colunas. Aqui a coluna C também. Essas colunas aqui também. Pronto. Legal. Acho que assim está o suficiente. Deixa eu selecionar todas essas linhas. Centralizar tudo. Colocar bordas. Na atualização eu vou colocar uma data. Então como eu já cadastrei lá no meu estoque o item A, eu também vou colocar esse item A aqui, ó. Item... Item A. E aí digamos que o custo unitário desse item A, eu vi lá na compra, né? Na nota que eu comprei o produto, que o custo unitário dele é, por exemplo, R$97,45. Enter. Isso aqui tem um problema. Custo e venda é o quê? É dinheiro, moeda. Então vamos transformar esses dois números que a gente vai ter aqui em moeda. Já deixa eu aproveitar e selecionar os dois. Aí eu clico na página inicial e clico nesse símbolo aqui de moeda. Porque assim a gente já tem a formatação correta. Olha só. E aí digamos que eu queira vender por R$119. Será que vai dar lucro? Será que é o suficiente? Não sei. Como é que eu faço para saber? Eu posso utilizar a margem bruta e o lucro bruto para me ajudar. Tem gente também que gosta de usar markup. Enfim, você pode usar a estratégia que você quiser. Aqui é apenas um exemplo, beleza? É apenas um vídeo de Excel. Você usa o que você achar melhor aí para o seu negócio, tudo bem? É só um exemplo que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar aqui então uma margem bruta. Digamos que seja igual, igual. Coloca o sinal de igual para o Excel entender que isso aqui é uma fórmula. igual, abre parênteses e então o que eu vou fazer aqui seria o seguinte. Venda unitária menos o custo. Fecha parênteses. Dividido pela venda unitária. Vou apertar o Enter. Vai me retornar aqui uma margem. Isso daqui seria porcentagem. Então vamos transformar esse número em porcentagem. É só clicar aqui em cima na página inicial no símbolo de porcentagem e depois podemos até aumentar as casas decimais. Porcentagem e aumentar a casa decimal. Um, dois. Pronto. Então eu sei que se eu comprei esse produto por 97 e estou vendendo por 119 a margem bruta vai ser 18%. E lembrando a fórmula que eu utilizei aqui é apenas um exemplo. Você deve utilizar a fórmula que você acha que é certo. Tá bom? Aqui é apenas um exemplo de Excel. Agora no lucro bruto eu vou fazer o seguinte. Igual venda menos custo. E então Enter. R$21 de lucro bruto. E aí pelo menos a gente tem duas métricas. Porcentagem e também lucro bruto. Talvez aqui na margem bruta você possa até utilizar alguns esquemas de formatação condicional. Por exemplo, vou clicar aqui na margem bruta. Cliquei. E então aqui em cima formatação condicional escalas de cores e vou selecionar uma que está aqui por exemplo verde e amarelo. Tá vendo? Cliquei aqui. Por quê? Porque agora o maior valor fica verde e o menor fica amarelo. Assim a gente consegue visualizar através dessas cores verde e amarelo quais são as maiores e as menores margens. Fica bem legal na minha opinião. Agora deixa eu selecionar de novo essas duas linhas aqui e então inserir e transformar em tabela. E clicar no OK. Eu vou mudar a cor dessa tabela talvez utilizar um outro esquema um cinza. Eu acho que fica legal. Cinza. É, eu gostei. Agora que a gente já tem essas duas planilhas eu vou fazer o seguinte. Eu vou cadastrar alguns novos itens aqui apenas de exemplo, tá bom? Tipo assim item A já tem, né? Loja 1, 2, 3. Aí vou cadastrar um item B o item C, o item D só que você você vai cadastrando aí os itens que você realmente vende na sua empresa que você tem no seu estoque. E aí depois que eu cadastrar todos esses itens que eu tenho no meu estoque o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na precificação e aí também eu vou colocar alguns itens aqui pra que eu possa precificar. Mas eu vou fazer isso junto com vocês um item por exemplo pra gente ver de novo como é que faz a precificação deles, beleza? Mas de qualquer forma eu vou dar um pause aqui no vídeo preencher algumas informações pra gente ver como é que fica. Pronto, acabei de cadastrar mais alguns produtos no meu estoque item A, B, C, D fornecedores data de atualização e aí a gente já vai fazer essa parte de entradas, saídas e o estoque atual automaticamente pra calcular agora se eu for aqui na precificação eu também coloquei estes mesmos produtos que eu tenho no meu estoque aqui na precificação assim eu consigo saber custo unitário quanto que eu vou vender e também já tem aqui o cálculo do lucro bruto e também da margem bruta e como eu falei a margem quanto maior mais verde quanto menor mais amarelo assim visualmente a gente consegue ver as margens que talvez não estão tão boas assim que ficam amarelas e as que estão muito boas que ficam de verde aqui pra gente então basicamente tudo que está ali quase perto de 20 ou acima fica de um verde bem forte assim é uma ótima maneira da gente conseguir identificar margem boa e margem ruim agora como eu falei eu vou cadastrar um novo item aqui na última linha ou seja na primeira linha vazia eu vou colocar aqui também uma data e vou apertar o enter agora eu já tenho uma nova linha e o item que está faltando pra eu fazer a precificação é esse último item que eu tenho aqui o item M então eu vou colocar ele aqui também item M enter aí eu vou colocar aqui o preço unitário que eu paguei nele digamos que seja 9,90 e aí eu vou vender ele por 12,49 enter ó 20 de margem eu acho que está bom 2,59 de lucro bruto é isso aí então é assim que a gente cadastra itens na precificação e também a gente pode fazer a mesma coisa utilizando o estoque é só ir na última linha e inserir o item que a gente precisa agora está faltando duas planilhas essenciais que vão nos ajudar a utilizar as informações de custo venda margem e também nos ajudar a automaticamente preencher tudo que entrou tudo que saiu e o saldo atual que são as duas planilhas compras e vendas vamos começar aqui então com a planilha de compras clico na setinha de mais botão direito renomear e aqui eu vou escrever compras e lá em cima na primeira célula também posso escrever compras e aí como a gente aprendeu eu posso colocar em negrito e aumentar bastante o tamanho desse texto agora aqui na célula B3 eu posso começar com as informações data de compra e depois o nome do produto talvez aqui o nome do fornecedor o custo unitário o custo total também posso ter aqui uma observação vai que seja algo importante que você precisa anotar e aí eu acho que é isso deixa eu aumentar a coluna B a coluna C e a coluna D também vou aumentar bastante e as demais colunas aqui também eu vou aumentar o tamanho pronto agora posso selecionar todo mundo centralizar tudo e colocar bordas vamos fazer aqui já uma compra por exemplo no dia 1 do 1 de 2025 eu comprei o item A do fornecedor loja 123 e o custo unitário dele vai ser aqui por exemplo 97 e 45 então qual que seria o custo total nada mais é do que a multiplicação do custo unitário pelo quantidade hum cadê a quantidade esqueci então peraí vamos colocar aqui a quantidade mas eu gostaria de colocar a quantidade bem aqui entre o fornecedor e o custo unitário como é que eu posso fazer isso agora que eu já fiz essa minha tabela posso muito bem clicar na coluna E botão direito inserir aí eu tenho uma nova coluna vazia e aqui eu vou escrever assim quantidade pronto aí resolveu o problema eu comprei 50 unidades deste item então o custo total vai ser igual custo unitário vezes a quantidade enter retornou aqui para mim o total como a gente está falando de custo nada mais é do que moeda então vamos colocar isso em moeda seleciono os dois página inicial moeda pronto agora eu posso selecionar tudo que eu fiz inserir tabela e então ok vamos só mudar a cor dessa tabela para não ficar tudo azul eu vou deixar por exemplo de verde mas você pode utilizar a cor que você quiser agora eu vou fazer a compra de mais um item vou colocar aqui a data que eu estou comprando esse item enter vai ser agora o item B e aqui eu comprei por exemplo do mercado e a quantidade que eu comprei foi 30 e o custo unitário dele é 49,90 enter então isso aqui seria o custo total que eu comprei desse item nessa data aqui enfim é assim que a gente usa já essa planilha de compras agora algo que eu gostaria de fazer é o seguinte está vendo que aqui eu estou comprando produtos ou seja está entrando no meu estoque o que eu posso fazer eu posso muito bem agora na primeira planilha que a gente tem no estoque no cadastro de produtos ir automaticamente dando entrada nessa coluna entradas ou seja tudo que eu compro deve aparecer aqui para os respectivos itens como é que eu posso fazer isso através da função soma C aqui no Excel porque eu não quero somar tudo que eu comprei porém eu quero somar só o que corresponde ao item A e depois só o que corresponde ao item B ou seja eu quero saber o que eu comprei para cada item e não somar tudo por isso que eu vou usar aqui nas entradas igual soma C vai somar só o que corresponde ao item A ao item B e assim por diante dois cliques um, dois o intervalo que eu quero usar ele vai estar aqui nas compras e eu vou selecionar toda a coluna C dessa forma aqui ponto e vírgula agora eu volto no estoque e clico aqui no item A o primeiro item que eu tenho porque ele vai verificar o que tem a ver com o item A lá nas compras e vai somar só o que é igual a item A e depois só o que é item B e assim por diante ponto e vírgula aí eu volto nas compras e agora seleciono a coluna E porque aí sim ele vai somar as quantidades enter pronto o meu Excel ele já puxou para baixo se o seu não fez isso é só ser no cantinho da célula clicar, segurar e arrastar para baixo pronto aí veja aqui o item A entrou 50 o item B entrou 30 e assim por diante já está certinho fazendo as entradas as saídas ainda não está fazendo porque a gente tem que fazer a planilha de vendas correto? para dar a saída dos produtos mas deixa eu fazer aqui o seguinte compras ainda está com um pouquinho item colocado aqui o que eu vou fazer é eu vou cadastrar mais alguns itens que eu comprei até porque se eu tenho estes itens aqui no estoque quer dizer que eu já comprei eles algum dia e é isso que eu vou fazer então eu vou simular a compra destes itens aqui na minha planilha de compras tá bom? e aí eu vou dar um pause e te mostro como é que vai ficar estes itens aqui pronto acabei de fazer a compra de vários itens inclusive teve itens que eu comprei mais de uma vez como é o caso aqui do item A e do item B item A e item B eu comprei aqui em cima e também comprei aqui embaixo então lá na planilha de estoque tem que contabilizar certo? essas duas entradas se tivesse 3, 4, 20 entradas diferentes tem que contabilizar vamos ver se está certo o item A aqui em cima 50 e aqui embaixo tem mais 10 ou seja 50 com 10 60 vamos ver agora se no estoque se está correto veja que já preencheu as informações aqui e o item A realmente tem 60 então é isso aí está certinho está funcionando o nosso estoque então compras fechou agora a gente tem o estoque dos produtos precificação e compras vamos criar mais uma planilha botão direito renomear e aqui a gente vai ter o que? vendas e lá em cima eu já posso começar colocando assim vendas colocar em negrito e aumentar o tamanho para 14 e agora na célula B3 que eu tenho aqui eu vou escrever as informações como data da venda o nome do produto agora ao invés de fornecedor eu posso ter o nome do cliente que eu vendi o produto a quantidade custo unitário custo total ou ainda ao invés de custo seria venda unitária e venda total aqui também eu posso ter agora uma observação aqui na venda unitária pessoal a gente pode usar um PROC V para automaticamente puxar qual seria o preço de venda de cada produto que a gente vai ter utilizando a planilha de precificação ou se você quiser você pode manualmente verificar qual que seria o preço do produto tá bom? então você coloca aqui o produto e te retorna e aí você vai na planilha de precificação ver qual que seria o preço de venda desse produto e preenche aqui dá pra fazer de várias maneiras diferentes tá bom? a data de venda eu vou colocar aqui uma data que eu vendi um produto deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna digamos que eu tenha vendido aqui o produto A item A para o cliente João ou pode ser uma empresa também enfim pode ser nome de empresa deixa eu colocar aqui a coluna E vendi 15 unidades e eu vou colocar aqui agora a venda unitária e a venda total do item A mas espera aí quanto será que eu devo vender o item A deixa eu verificar na minha precificação 119 ah beleza então é 119 para que eu obtenha 18% de margem então beleza aqui nas vendas eu coloco 119 pronto a venda total seria igual quantidade vezes venda unitária enter aí eu posso selecionar essas duas células e colocar em moeda e a observação é algo opcional que eu posso ou não preencher deixa eu selecionar tudo que eu fiz agora colocar bordas centralizar tudo e de novo inserir tabela e ok por fim vou colocar de laranja essa tabela aqui só para ficar diferente e agora vamos preencher essas informações ou seja deixar automático todas as vendas que a gente fizer para ir dando baixa do nosso estoque e mais uma vez a gente pode utilizar aqui uma função igual soma C nas saídas dois cliques um dois o intervalo que eu quero utilizar está aqui nas vendas e será a quanti não produto aqui ó produto beleza coluna C ponto e vírgula agora o primeiro critério vai ser aqui no estoque o primeiro produto que eu tenho item A ponto e vírgula agora eu volto aqui nas vendas e seleciono a quantidade coluna E pronto aperto enter dessa forma eu tenho entradas e saídas já para todos os itens ainda tem item que está com zero ou seja porque não teve venda desse item mas à medida que a gente for preenchendo as saídas automaticamente serão preenchidas para a gente agora o saldo atual seria algo do tipo igual tudo que entrou menos tudo que saiu enter então olha só se eu do item A tive 60 entradas e 15 saídas na verdade meu saldo atual é 45 certinho e se por acaso tiver errado na verdade no meu estoque tem apenas 44 ou seja eu teria que fazer um ajuste de quanto um ajuste de menos 1 enter só que se eu colocar menos 1 aqui nada acontece com o meu estoque atual então também tem que colocar esse meu ajuste para que ele possa modificar o meu estoque atual dessa forma deixa eu clicar no estoque atual 1, 2 lá no final eu vou colocar assim mais e selecionar a célula aqui do ajuste veja que eu não consigo clicar na célula do ajuste porque está aberto a célula bem em cima da outra então vou clicar aqui fora por exemplo e aí com as setinhas do teclado eu jogo para a esquerda e jogo para cima pronto selecionei o ajuste enter agora sim está funcionando se eu colocar um ajuste 2 ou menos 1 55 enfim eu vou conseguindo ir atualizando o meu estoque vamos testar aqui embaixo para ver colocar 10 enter aí funcionou também então dessa forma a gente consegue concluir a nossa planilha de estoque cadastro de produtos precificação compras e vendas é claro que dá para incluir várias outras informações na planilha automatizar com várias coisas diferentes deixar bem mais completo enfim e se você quiser saber como fazer mais automatizações deixa aí nos comentários peça um vídeo específico precisa de tal coisa ou entre em contato porque aqui na planilha tem várias informações de contato para você falar comigo beleza então de qualquer forma obrigado pessoal e até amanhã porque todo dia tem vídeo novo ah já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel mesmo que você não saiba nada sobre Excel você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de vários bônus exclusivos como por exemplo bônus de Power BI onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard você tem direito você tem acesso ao certificado de conclusão então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão